Os filósofos Flávio Robolt e Jacir Rocha Gonçalves trouxeram reflexões sobre a postura ética em tempos de crise. Os encontros que são promovidos pela pastoral universitária sempre tratam de assuntos relacionados à ciência e à religião. Nós estamos vivendo num tempo de crise, crise das instituições, crise econômica, crise política. E nós víamos três tipos de crise, a crise política, a crise econômica e a crise estética. E a crise estética está ligada à beleza, à arte e à própria fé, como praticamente causa das outras crises. Então, uma forma de superar a crise é justamente a vivência da estética, no sentido pleno da arte, da beleza, do conceito de fé. Então, o expositor, o professor Jacir, refletiu justamente isso. E o professor Flávio, ele trazia todos os pontos, as dificuldades que temos de vivência da ética no campo da política, da economia, da própria família, questões particulares em nossas casas. Então, o Pátio dos Gentios tem esse caráter mesmo de trazer reflexões de diversos matizes para a nossa vida. E, nesse sentido, nós aqui, na Unisul, procuramos juntar pessoas que acreditam em Deus, pessoas que não têm fé, pessoas que professam diversos credos, no sentido de dialogar. Esse é o desejo do Pátio dos Gentios. Pátio dos Gentios. Pátio dos Gentios.